O mestre Cissa aí! Vê de passagem! Queria chamar a atenção pra essa fileira da frente da bateria, porque esses são todos os instrumentos típicos do Maranhão. Ali à direita o pandeirão, o maracá, tem tambor de crioula, a gente tá vendo matraca, todos os instrumentos típicos. Tem caixa do divino também, instrumentos típicos do tambor de crioula e do cacuriá. Nessa primeira fileira aí, olha o pandeirão ali à direita. É bacana demais, né? Olha essa foto! Essa foto aí é capa de jornal, capa de revista. É a Natália Ilo, que é a caída da bateria. E o detalhe é o seguinte, ela tá representando a magia indígena. O detalhe é o seguinte, esse pandeirão pesa que é um bocado, é ruim de tocar, pesa que é um bocado. E esses ativistas aí são todos maranhenses. O Chuguesco contou só maranhenses ali porque são, enfim, instrumentistas que já sabem tocar, né? Esse instrumento. Essa parte da frente aqui da bateria. A primeira fileira, exatamente. Aquela primeira fileira. São só os instrumentos típicos. Aoccupation, a cacuriá, a cacuriá, a cacuriá. A Susana e a Ciccola, a Ciccola, a Ciccola, a Ciccola, a Ciccola. Vamos amigo, vamos